E agora vamos ficar por dentro daquilo que aconteceu pelo Brasil e o mundo? Um minutinho então, presta atenção. O suspeito de tentar matar a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, é um brasileiro de 35 anos com antecedentes criminais por portar uma faca e que vive na Argentina desde a década de 90. O caso ocorreu na noite de ontem em Buenos Aires. O homem foi identificado como Fernando André Sabaghi Montiel, segundo o ministro argentino da Segurança, Aníbal Fernandes. Foram apreendidas 100 munições de calibre 9mm na casa dele. Entre seus interesses na internet, havia grupos radicais e de ódio. Ele usava uma pistola calibre 380 carregada. A Agência Europeia de Medicamentos alertou nesta sexta-feira que novas variantes do coronavírus podem aparecer neste inverno, mas ressalvou que as vacinas protegerão a população contra as formas mais graves da doença. Diante da perspectiva de uma nova onda de contágios até o final do ano, a União Europeia prepara-se para lançar uma campanha de doses de reforço da vacina contra a Covid-19, com aquelas adaptadas para a variante Ômicron e as desenvolvidas contra a primeira onda do vírus, que apareceu pela primeira vez na China em 2019. Apoio da Segurança Europeia de Medicamentos alertou nesta sexta-feira que novas variantes do coronavírus, que apareceu pela primeira vez na China em 2019. Apoio da Segurança Europeia de Medicamentos alertou nesta sexta-feira que novas variantes do coronavírus, que apareceu pela primeira vez na China em 2019. Apoio da Segurança Europeia de Medicamentos alertou nesta sexta-feira que novas variantes do coronavírus, que apareceu pela primeira vez na China em 2019. Apoio da Segurança Europeia de Medicamentos alertou nesta sexta-feira que novas variantes do coronavírus,